Brasil, meu Brasil, de muitas matas Brasil, meu Brasil, de muitas matas Brasil, meu Brasil, que muito mata Brasil, Brasil, que muito me mata Estou, ó vela flor da América Latina Estou também o espinho, meu caminho Me assina Brasil, meu Brasil, de muitas matas Brasil, meu Brasil, que muito mata Brasil, Brasil, de muitas, muitas, muitas matas Brasil, meu Brasil, que muito mata E não tem mais onde se esconder Não tem mais pra onde ir Pra onde correr Eu quero morrer Pra ver Tu renascer assim Um Brasil que mata e não tem mais matas Brasil